E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Anonimato Gamer. Estou voltando para mais um vídeo. Bom, hoje eu vou jogar Rain Shattern 2, né? É esse jogo aqui. E vamos lá. Vou jogar com... Só vou jogar com... Vou jogar com o Rain Shattern 2, que seria o vovô, né? Tá. É assim. Eu vou fazer a missão. Eu só não posso ser apanhado por ele. Ele é um pouquinho mais... Ele tem um pouquinho mais... Ele é um pouquinho mais surdo que a Green, né? Ele não tem aquela... Coisa que nem a Green, sabe? Aquele ouvido super que nem a Green. Mas se eu vou ali na... Câmera que eu vou ali... Dá para escutar... Ele vai escutar bem certinho, viu? Só vou... Diminuir um... Ovo aqui... E tá. Se eu olhar para baixo é porque eu estou jogando no telefone, tá? Ah, eu sou do bem, meu irmão, tá? Ah, eu sou do bem, meu irmão. Sou aqui do Rio Grande do Sul. E eu acho que ele tá aqui. Não, ele tá lá em cima. Se eu fazer isso aqui, ó. Cuida. Eu faço isso, ó. Aí ele vem correndo, cara, ó. Só que daí tem que ficar aqui, ó. Para quem nunca jogou, Tem que ficar assim, ó. Daí ele passa bem certinho ali, ó. Ele é um pouquinho surdo, então ele não vai escutar a maioria dos barulhos. Um pouquinho surdo. Isso aqui... Só que eu não sei onde que é. Parque do helicóptero. Bom, como ele é um pouquinho surdo, vai ser um pouquinho difícil de ele me encontrar. Eu posso fazer barulho, não vai me escutar muito. Porque ele é um pouquinho surdo. Ele não é que nem a Greeny, não. Ele... Ele é um pouquinho mais surdo. Isso que é bom, né? Aí que é bom. Ele me viu. Se eu vir aqui... Ele pode vir aí, ó. Não vai me pegar. Se eu ficar escondido aqui por um tempo, eu não vai me pegar. Aqui é um pouquinho difícil de me pegar, então... Ah, e não se esquece de deixar o like, tá? E se inscreva no meu canal. Eu vou voltar. Eu tô voltando. Eu tava vendo o que que eu poderia gravar. Eu tava um pouquinho de férias também. Fiquei... Um tempão aí sem postar vídeo. Eu tava de férias. Entre aspas, né? Que eu... Issozinho. Eu vou dar uma descansada também. Olha naquele caixota ali, ó. Tem granada. Mas dá pra atirar nele. E dá pra atirar no... Grampador. Vou chamar de tiozão. Não sei se ele vai tá aqui. Vou vir aqui, que eu acho que é um... Será que ele não vai me escutar, né? Porque ele é um pouquinho mais surdo, né? Tá graças a Deus que ele tá. Eu pensei que ia ter alguma coisa aqui, mas não tem. Vamos ver aqui. Ele não vai me escutar direito, né? Então... É, mas ele me viu mesmo assim, então... Mas ele cansa logo, logo, então... Tipo, não é... Não cansa, não. Só que não é resistente tanto que nem a Granny, sabe? A Granny, qualquer barulhinha não vem. Ele não. Tem que fazer um barulho um pouquinho mais forte pra ele poder escutar. Uh! Ganhei na loteria. Tô com a arma de... de choque. Se ele vir aqui, leva um choque, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É, como é? É, como é que eu vou fazer? Vamos ver que eu tô dormindo. É. Aí tem que acordar de novo. Aqui não dá para entrar porque ele está com a chave no pescoço, daí eu vou ter que tirar nele, para poder cair a chave. Ah, que que é isso? Chave do cadeado? Se não me engano. É, chave do cadeado. É que eu estou com medo de ir lá. Quer dizer, pode estar ali no canto. Então, se eu fechar aqui, eu não encontro. Já está sendo que ele está. Nossa, as coisas aqui estão mais fáceis de achar, do que quando eu jogava sem gravar. Está muito mais forte agora, do que eu tenho que tirar nele. Nada. Olha, isso aqui eu tenho que pegar. O que é que nós fizemos aqui? O que é que nós fizemos aqui? Ah, mesmo assim. Opa! Alavaquinha ali, hein? Vamos ver? Vem? Enquanto que ele não sobe, eu vou abrir daqui. O problema é que isso aqui dá uma tensão, que tu não tem noção. E que tu está abrindo aqui as coisas. Ele pode aparecer em qualquer minuto. Daqui a pouco ele vai ter que vir aqui para cima, porque ele vai ter que olhar nas câmeras. Liguei a musiquinha. Vai vir agora e tem que vir. Se não vier, aí não sei. Eu estou esperando ele vir, mas ele não vem. Vamos tiozão. Vem. Vem vovô. Ali! Ele fica um minuto fora, né? Eu poderia pegar a chave, mas vou fazer outra coisa. Ah, não. Eu vou ter que pegar a alavanca. Calma aí. Não. Calma. Vou pegar a chave antes. Essa chave aqui. Pegando essa chave que ele tem no pescoço. Abre aqui, ó. Viu? Aí abre aqui. Aí. Manifrando. Isso aqui eu nunca sei o que é. Subir aqui. Aí tem esse compartimento aqui, ó. É, aqui sempre tem isso aí. Essa chavezinha não vai servir pra mais nada. Só pra mim isso aí deu. E aqui eu vejo o que tem aqui. Nada. Fecha. E na gaveta. Eu tô com uma sorte. Deixa eu ver se eu não tô aqui. Hum, não. O que é que é a... O que é que é a... A coisa... A... A chave da... Do negócio de arma ali. Quer ver, ó. Se eu... Se eu clicar aqui. Abre esse compartimento. Aí aqui tem, ó. A doze. Abre dois tiros. Aí agora, cadê ele? Tá, eu vou... Aquela alavanca tava onde? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ir por aqui antes. Quer que eu abri aqui. Então eu vou por aqui. E tinha aquela... Negocinho lá. Como é que é o nome? Não é alavanca. É uma... Deixa eu ver uma chave de fenda. Onde é que eu vou botar essa chave de fenda? Eu acho que ele tá por aqui. Aí... É uma chave de fenda. Vamos lá, daí tá. Eu acho que ele tá... Deixa eu ver... Que que? Que... Que... Onde é que está a chavezinha de fenda? Que eu tinha visto? Não é aqui. Cadê? Hã? Cadê ele me ver? Oi! Então vem então. Vem quando dá um tiro. Se fosse no hard, nossa. A perseguição ia ser muito boa. Só um tirinho só. Só os cafetinhos. Onde é que está essa alavanca? Onde é que eu botei? Eu lembro que eu peguei. Ah, acho que é lá em baixo. Se está aqui em baixo, não sei. Mas deve estar aqui em baixo. Tá. Ou está aqui, ó. Ah, está aqui. É essa aqui mesmo. Se eu pegar isso aqui, ó. E vier aqui, ó. Agora está muito mais fácil porque eu estou com a arma de choque. E eu estou com a 12. Então, tipo, a 12 eu posso recarregar. Eu manivelei ali. Aí aquela água que tem ali, ela sai. Só que daí eu vou fazer o seguinte. Porque se eu mataria o negocinho ali, ela vinha toda comigo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar as coisas lá para baixo. Cadê? Tipo, a 12 está por aqui, né? Só que eu vou ir por aqui. A 12 está aqui, ó. E eu não sei onde ele está. Não sei se ele voltou. Acho que ele voltou. Deixa eu pegar aqui mais uma muniçãozinha. Só para ficar de boa. Né. Não sei se ele voltou. Então, vou colocar uma ligadinha aqui. E aí ele pode vir. Não sei se ele vem, mas eu espero que ele venha. Né. Isso aconteceu pelo outro lado. Isso aconteceu pelo outro lado. Pode vir por ali. E eu dei cara com ele. Não consegui dar um tiro. Ai, ele está dormindo. Ele está aqui na nossa sala. Não sei se eu der um tiro. Ele acorda. Ele dorme. Ele dorme. Tá bom. Não, não, não. Espera. Cadê? Onde está? Tem que pegar isso aqui. E eu vou deixar aqui, ó. Agora eu vou dar um tiro nessa... Essa raia, né? Que eu não sei o que é esse bichinho aí. Mas eu vou dar um tiro nele. E eu vou pegar as coisas que tem ali. Porque ele pelo jeito é uma chave. Um tiro no arroz. Ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, não. Ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. 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 É, eu sabia que tava a chave aqui Eu não lembro daquela chave Nossa, que medo Ui Parou? Parou Eu não sei onde ele vai vir Essa chave aqui abriu o que mesmo? Esqueci Ele tá por aqui E ó, falei ó, ele tinha granada Vou pegar aquela chave que eu não lembro da onde que é, mas eu vou, agora eu vou lembrar da onde que é Essa chave aqui é onde mesmo que eu me esqueci Alguma porta aqui pra cima Ou é aqui É, ah Nossa, serve pra pegar só a casa Não, serve pra pegar só a gasolina Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pegar uma granada Só ver o estrago Granada de mão Nem sabe o que que eu vou fazer agora Eu vou abrir o lugar que agora não dava pra abrir antes Agora eu vou dar uma brilha ali Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Isso aqui tinha o que? Tá, isso aqui eu vou cortar aqui Acho que eu vou correr pela porta da frente mesmo Corta aqui Aí eu tenho que pegar a queda de novo a coisa aqui ó Negócio aqui Ai, ai, ai Tá bom Foi bom Bom galera, espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E ative o sininho da notificação Pra quando eu receber vídeo Tá bom? Valeu, falou e...